Olá, seja bem-vindo ao Conquista e Resultados. Hoje eu estou trazendo para você o review desse conjunto de microfone de lapela, receptor e transmissor wireless da BOYA, o BY-WM4. Vamos lá então! Muito bem, você que já está acostumado aqui no Conquista e Resultados, sabe que aqui nós fazemos review de microfones, câmeras, tech review, get-gets e até falamos um pouco de produtividade. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós estamos mostrando aqui, vamos fazer o review desse conjunto aqui bem bacana da BOYA de microfone de lapela wireless sem fio, o BOYA BY-WM4. Se você é novo aqui no canal e não conhece as novidades aqui do canal, aproveita e se inscreve aí, se você já é inscrito, deixa o seu like nesse vídeo aqui, que esse vídeo vai ser bem legal. Bom, primeiramente nós vamos então ver o que tem aqui dentro dessa caixa desse microfone de lapela wireless da BOYA. E nessa sequência nós vamos mostrar as funções do receptor e do transmissor e também vamos fazer um pequeno teste aí rápido para mostrar o funcionamento desse microfone de lapela wireless ou BOYA WM4. Vamos ver então o conteúdo desta caixa aqui, que é uma caixa bem legal, olha só. Muito bem. Verificando aqui a caixa, nós já podemos começar a abrir o nosso produto. Ele vem aqui nesta case, aqui dentro ainda tem os manuais. Vamos abrir a caixa para ver o que tem dentro. É bem legal, né? Olha só, boa qualidade aí a caixa, a marca BOYA. Olha aí. Uma boa construção do microfone, né? Dos acessórios. Aqui você tem o transmissor. E tem aqui o receptor. Vamos acessar essa parte para ver o que vem a mais. Em primeiro lugar, temos o microfone. Ele é do padrão aqui, P2, do padrão TRS. Nesse aqui nós vamos ter a espuma e o clips de prender o lapela na sua roupa. Bem, ainda olhando os acessórios que vieram com o microfone, você tem esta sapata, esse shock mount. O conjunto também veio com esses dois cabos, sendo que um vai fazer a ligação do receptor numa câmera ou no gravador digital e o outro serve para você fazer a ligação do receptor num smartphone. Por isso ele tem um conector TRS para TRRS. Em outro vídeo eu vou mostrar como é que você faz essas conexões para que você possa, então, aproveitar esse conjunto aqui todo, tanto na sua câmera quanto no seu smartphone. Vamos dar uma olhada, então, no transmissor e no receptor. Muito bem, então. Tendo aqui o transmissor e o receptor, vamos começar aqui pelo transmissor. É onde vai ser ligado o seu microfone, tá ok? Nós temos aqui em cima duas entradas. A entrada do microfone. O microfone de lapela vai entrar aqui. E aqui um line-in, caso você queira pegar uma fonte externa de áudio e colocar aqui. Neste lado o botão liga e desliga e o volume, para mais e para menos. Nesta parte, assim como é aqui no transmissor, no receptor também, você tem a entrada para você colocar a pilha ou a alimentação, que utilizam uma pilha do tipo AA, que é aquela pilha pequena, normal, não é a pilha palito. E aqui atrás, tanto no transmissor quanto no receptor, você tem esse clips aqui, que é um clips giratório, que permite você colocar o seu receptor e o seu transmissor no cinto, ou então fixá-lo em algum lugar. E aqui embaixo você tem a antena. Então a recomendação é não bater na antena, não ficar tampando a antena quando estiver utilizando o conjunto. E agora aqui o receptor, que é bem parecido. Você tem essa saída Line Out, que é exatamente onde você vai ligar estes cabos que vieram aqui. Ao lado da saída Line Out, você tem a saída para fone de ouvido, ou seja, você pode monitorar. A pessoa que estiver lá próxima à câmera, ou próximo ao local onde está recebendo o sinal do seu microfone, poderá monitorar com um fone de ouvido. Aqui na lateral e nas demais partes, o receptor é semelhante ao transmissor. Tem o controle de liga e desliga, o volume, o clips, a antena e a entrada para a bateria, para você colocar a fonte de alimentação. Muito bem, então. Agora eu vou pegar todo este conjunto aqui, ou seja, transmissor com o microfone de lapela, a câmera com o receptor. Vou montar todo este conjunto, vou deixar tudo preparadinho, configurado, e vou fazer o teste para você. Vai ser um teste rápido. No momento, até agora, você ouviu o áudio deste microfone aqui, que é o SF666, que tem um review aqui no canal, que você pode ver também. Então vamos lá para um teste de campo rápido. Ok, então. Agora eu já deixei tudo preparado, ou seja, já estou com o lapela aqui na minha roupa, com o transmissor aqui. Você pode ver através destas imagens como é que foi instalado o receptor em cima da minha Canon SX60HS. Então, o receptor foi colocado na sapata de flash, e depois o cabo foi colocado na entrada de microfone. Você também pode ver que tanto o receptor quanto o transmissor possuem esse LED azul, que ele fica piscando, quando há, então, a sincronização entre o receptor e o transmissor, e vice-versa. Espero que vocês tenham gostado desse review do kit de transmissor, receptor e microfone de lapela, wireless da Boia, o WM4, tá ok? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, e de baixar o material gratuito com os resultados que está na capa do canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado!